Fala galera, a NAC da RED aqui, hoje eu vou mostrar pra vocês o monitor que a gente usa pra jogar da OEC de 240Hz, o único meio milissegundo do mercado. Basicamente o que eu configuro aqui, logo que eu sento, é a base do monitor, né, eu coloco de uma maneira que fica boa aqui pra conseguir mexer o mouse e ainda deixa um pouco centralizado, então eu coloco um pouco em cima do mousepad aqui. Eu uso também a parte do suporte pra regular a altura do monitor, coloco mais ou menos numa altura que fica aqui o meio da tela no centro do meu olho pra eu conseguir fazer uma postura melhor na hora de jogar. E aí, além disso, são as que tem as configurações de cor, bid, etc, que eu uso esse menuzinho aqui que é muito útil, que é bem mais fácil do que você ficar nos botões dos monitores tradicionais, então aqui eu consigo configurar tudo. Já direto do monitor, então ó, aqui nos Game Settings eu uso o Game Mode 2, na verdade isso daqui tem um negócio aqui que é uma curiosidade que vou mostrar pra vocês, que é o único monitor que eu vi isso e que me ajuda muito. Por quê? Porque no CS eu uso com bastante brilho e bastante cor, eu gosto bem colorido e às vezes pra ficar mexendo no Windows, no navegador aqui, nos sites vendo foto, não fica tão legal essa cor. Então eu separo aqui os profiles, o número 1 é onde eu deixo no Windows, que aí eu deixo uma cor mais suave e aí quando eu vou pro CS eu aperto o número 2 que fica mais colorido pra eu jogar. Então isso aqui facilita bastante minha vida, que eu não tenho que ficar mudando o tempo todo. E vamos pras configurações então. Aqui no Game Settings, no Game Mode eu deixo o 2, né, que é o do jogo no caso, Shadow Control 50, Input Leg Off, Game Color 10 e aí o resto tudo off aqui. Aí aqui no Extra, o universo que eu vejo aqui é se tá 240 Hz citado, é importante você sempre conferir aqui porque às vezes você configurou alguma coisa errada e não tá no 240 Hz, então sempre dá uma olhadinha se tá tudo certo. E nessa parte da iluminação eu uso o Contrast 50, o Brightness 100 e o Gamma 1. Então essas são as configurações que eu uso pra jogar, de resto eu deixo no default mesmo e é isso. Salve rapaziada, Lato da Red aqui e hoje eu vou mostrar as configurações do meu monitor da OC. Então, eu gosto do jogo muito colorido, então eu gosto de usar o Contrast 50 e o Brilho no 70. Eu gosto do jogo muito colorido e eu acho que isso me ajuda bastante na hora do jogo. Aqui na ajuste de imagem é só isso, é Gama 1, Contrast 50 e Brilho no 70. Na configuração de cor eu deixo padrão, eu só deixo aqui o ajuste de cor no usuário. Aqui no Picture Boost eu não mexo em nada, eu deixo no padrão também. Aqui na configuração de menu eu só deixo o idioma em português. Na configuração de jogo aí eu mudo bastante, eu deixo no modo de jogo desligado. Tem como você pôr FPS, entre muitos outros, mas eu deixo desligado. Aí aqui nesse de sombra eu deixo no 50, na cor de jogo eu deixo no máximo, eu deixo no 20. E é isso meu, o resto das outras configurações eu deixo tudo no padrão e seria isso. Tchau. Tchau.